Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazendo a série de Rise of the Tomb Raider Eu joguei muito na versão Xbox 360 e estou trazendo aqui na versão Xbox One E eu confesso que já zerei o jogo, só que eu nunca trouxe para o canal Então, vamos iniciar Tá aqui o meu save, só que eu não vou excluir, porque eu quero completar o jogo 100% E se você não é inscrito, já vou pedindo para se inscrever, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho Porque eu trago conteúdos legais de gameplay e dicas, ok? Ok Ok Os outros chegaram ao limite Não importa quanto dinheiro ofereçamos A cidade perdida está lá em cima, em algum lugar Eles não vão subir essas montanhas Eu não vou desistir Eu sei Você deveria ficar aqui com eles Sem chance Rapazes chegando Espera sua TV na vista, Lara Pega minha mão Obrigada Olha só isso É fantástico As neve descendo daqueles picos Não é nada A trilha sobe a montanha Ascensão Chegue ao cume Topo da montanha Vamos com calma aqui Eu esqueci de falar É da trilogia Tomb Raider Esse aí é o melhor que já joguei Sinceramente Encontramos nada aqui em cima Seu pai ainda ficaria orgulhoso Eu sei Mas eu tenho uma boa sensação dessa vez Nessa parte a gente aperta o X Então eu apertei logo de cara Então eu apertei logo de cara Preciso saltar pro outro lado Isso, vamos lá Segura minha mão Peguei você Merda, para Vai acabar me causando um infarto Tá tudo bem? Tá Vamos em frente Vamos ter que passar por Deus Nada mal Se o tempo virar nós podemos nos abrigar nessa caverna Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro Mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas A tempestade está se aproximando Nós temos duas horas no máximo Deve ser tempo suficiente Estamos quase no topo O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, John Eu sinto isso Só falta essa última parte até o topo Tudo bem Aqui parece que teremos que escalar daqui pra frente Fique atenta para o gelo caindo Certo Pronto? Vamos lá Cai O que é o gelo soltando aqui em cima? Vamos devagar e com cuidado Fiquem comigo Cuidado Merda Essa foi por pouco Eu vou me segurar aqui Você consegue soltar? Eu consigo Tá Vamos colar aqui Minha nossa Não consigo soltar tão longe Fica aí Eu vou prender uma porta pra você no topo Amei Eu vou te dar um pouco de folga Pode ir lá, Lara Você consegue E a tempestade tá chegando E a tempestade tá chegando Eita Consegui Clara Tá me ouvindo? Tô Vou puxar você de volta Ai, merda Ali Olha ali Dona, rápido Me balança pro outro lado Tudo bem Lá vai Vamos lá, Lara Ah, que droga Lara Eu não consigo te segurar Acorda, tá escuro Vamos lá Vamos Ah Ah Sobe 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 aberta Anda logo Volta, Jonah Vai pro abrigo Não, 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 não. Não, não, não. Ai, meu Deus. Eu esqueci de apertar o ar. Agora. Agora. Eu esqueci de apertar o ar. Duas semanas antes. Londres, Inglaterra. A maior crueldade da vida é que ela costuma terminar tão depressa. Nós envelhecemos, definhamos, morremos. Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto à alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? Eu acredito que sim. Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias. Uma verdade que não advém da ciência, mas algo mais profundo. A chave que abre as portas para a vida eterna. Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça. Mas eu não estou sozinho nesta busca. Eles estão me seguindo, observando cada um dos meus passos. Eu já conheço o nome deles. Trindade. Uma seita ancestral e violenta com a pretensão de controlar o futuro da humanidade. Preciso prosseguir com cuidado por amor que tenho à minha família. Se alguma coisa acontecer à Lara ou à Ana, eu nunca irei me perdoar por isso. Eu nunca irei me perdoar por isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você tá brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não... Estava bem. Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta, uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedido. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas, Ana, ele estava certo. O resto do mundo aqui estava errado. A tumba fica na Síria. Síria? Ai, meu Deus, Lara. Não, isso é loucura. Você precisa organizar sua vida. Volte pra casa, pra mansão. Você sabe que eu não posso voltar pra lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Eu vi uma coisa. Algo que... Eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido pra mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta, Ana. E aí, nós estamos entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Estamos perto. Deve ter um oásis com desfiladeira na frente. Você está perdendo seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo, por favor. É o seu dinheiro? Tem alguma coisa errada. Ah, isso é só. A milícia local... Você contou pra alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você. Seu dinheiro... Ah! Caramba! Merda! Não deviam estar atirando na gente! Tira a gente daqui! Merda! 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 Não! 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 Não, não, não! Não, não, não! Tchau, tchau. Fronteira Noroeste da Síria. Não tenho resposta. Tem que ser aqui. A tumba perdida. Procure ruínas nos penhascos. Tinha alguma coisa sobre isso escrita nas pesquisas do meu pai? Dizem as lendas que a tumba do profeta estava escondida nos penhascos acima de uma das cidades esquecidas. A lenda fala de um oásis onde o profeta foi... sepultado? Aqui tem um baú. Um ícone religioso. Detalhado e cravado de gemas. Parece bizantino. Talvez do século X. Se encaixa com a lenda do profeta. Será que esse é o mesmo lugar? Incrível. Parece uma espécie de marcador. Eu não consigo traduzir direito. Mas essa palavra... Profeta... É isso. Meu pai estava certo. Tá. Vamos dar uma olhada nesses murais. Eu tenho que ser aqui realizando curas milagrosas. As anotações do meu pai falavam sobre isso. É o profeta. Falando com um exército estrangeiro. Ele os convenceu a baixarem as armas. Estes são os milagres do profeta de Constantinopla. Injustamente assassinado pela ordem da... Trindade. Agora é só traduzir o monólito. Meu grego está um pouco enferrujado. Mas parece estar indicando que tem alguma coisa escondida aqui perto. Vou marcar os locais. Quando você sente uma vibração no controle. Ou se tiver alguma coisa piscando no chão. Uma luz branca. Quer dizer que tem uma moeda antiga. Uma entrada secreta. Incrível. Quem dera o papá pudesse ver isso. E vai lá. Um ear samples. Bem. Não é onde você espera. Quem dera? Não é onde você esta. Não, não. A ordem da trindade perseguiu o profeta e seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Droga, não é possível. Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A ordem da trindade. O profeta, morto pela ordem da trindade. Meu filho... Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui e na próxima continuaremos na segunda parte, ok? Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu gostei, beleza? Valeu e falou!